Projeto novo? É, você não tem um novo? Eu vou mostrar. Olha, é exclusivo aqui, em primeira mão. É o mais novo projeto do Fernando Monese, vamos ver. Um programa surpreendente. O carro é seu mesmo. É o meu carro, tá aqui? É o seu carro. Eu sou louco. Você vai me prender, bicho. Vai, vai. Vai tomar no fundo, hein, Nilo? Onde pessoas inocentes são obrigadas a conviver com um apresentador porco. Analfabeto. Burro também. Insuportável. Comprei um presente pra sua mãe. Não, comprei pra tua, aquela puta. Ei, ela tá bem ali. Acabei de ter uma ideia muito boa, esse é o tênis da Juliana. O desafio deles. Pelo show, sai, é pelo show, sai. Controlar a vontade de pedir demissão e processar a TV. Acharam que iam fazer dieta em segredo, ninguém ia perceber. Alguém, já almoçaram? Alguém não ganha. Já almoçaram, tem sobrevisa. Conheça o reality show mais rígido. Corta pra um pouco mais de realismo, vou pedir, por favor. Eu vou pedir que o meu assistente mostre como é que se faz, por favor. Cruel. Violento. Não, bacana, eu vou matar o cara. Humilhante. Jamal! Caiu mais essa. Você tá demitido. Agora tem show aí no meu... Impactante da história. Eu nunca vi um prato falar comigo no restaurante. Só os mais fortes sobreviverão. Enlargados com um arrombado. De segunda a sexta, no SBT. Eu não sabia disso, velho. O programa vai ser bom, velho. Eu só não sabia, vocês são muito idiotas, velho. O programa é meu. O meu nome tá escrito ali. E eu tenho que aprovar uma coisa antes de fazer. É, então por isso que é sobre você. Exatamente. É. Se não fosse você aí, não tinha como ser largado com arrombado. Porra, Fernando. Você devia me avisar que você veio. Vai estourar, velho. É, então. Eu não tive muita culpa. Padre, o que você acha disso? É uma surpresa. Natal sempre é de surpresa. Eu tô dando moral aí pro senhor, pro sacerdote do senhor. Eu tô tentando confortar você. Ano que vem eu vou trazer um pastor aqui no programa. Ano que vem vai vir um pastor aqui. É a Cristoteca. É a Cristoteca. Isso. Padre. Eu vou arrumar um pastor funkeiro e vai vir aqui no programa. Ei. E aí. E aí.